Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero ver quem tá feliz com Jesus, levanta a mão e diga Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para sempre! Aleluia! És orvalho que nutre uma rosa És a rosa que enfeita o jardim És jardim que ornamenta a campina És o campo radioso sem fim És o raio de luz dentre as sombras És a sombra suave e fiel És o manto azulado no espaço És o braço que nos une ao céu És o sonho ideal da poesia Quem batia da rima no verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o verso que embala o que nasce És a face alegre da alma remida És degrau pra onde? Pra eterna subida És a vida, meu Deus És a vida Oh, aleluia! Quantos tem essa vida e vida com abundância? Oh, aleluia! Jesus está aqui, meu amigo Ele quer te salvar Escrever o teu nome no livro da vida E te dar vida eterna És a fonte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta o filho És o brilho no olhar de Jesus És o sonho ideal da poesia Queira que é na rima, no verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o verso que embala a criança que nasce És a face alegre da alma remida És degrau para a eterna subida És a vida, meu Deus És a fonte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais Oh, aleluia! És o doce marulho das águas No deserto, oh Deus És recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz Eis o norte, eis o norte que orienta o filho Eis o brilho, oh, eis o brilho Eis o brilho no olhar de Jesus Eu quero que você diga, eis, vem forte comigo, diga, eis Um, dois, três, eis Eis